Como você vê a moda sem gênero hoje no século 21? Eu acho que mais do que nunca, Israel, o modo é sobre liberdade. E isso tem a ver não só com o que tá se seguindo, com a tendência, mas sim sobre você conseguir se expressar pros outros. É arte. Hoje você pode se expressar com liberdade. Isso é muito bonito. Isso é a parte de quando alguém me pergunta, você queria nascer no passado? Eu digo, não, porque eu não ia poder usar todas as roupas, na verdade, né? Imagina se eu fosse de uma outra classe. E hoje em dia eu posso. Hoje em dia você pode, hoje em dia a gente pode, né? Claro que a gente tem que levar em consideração que eu tenho mais privilégio, talvez a gente tenha mais privilégio de poder usar algumas roupas e outras não, mas a gente tem que entender que é sobre liberdade e respeitar a liberdade do outro.